Talvez ninguém te espere aqui Teu sol apagou, vá viver por aí Eu sei como é, às vezes não dá O tempo vai te contar A vida é muito curta pra não se revelar Dê um passo adiante, se permita sonhar Vá buscar a paz De um carinho, é o que precisa pra curar Essa ferida que tu traz, irá secar Com um sorriso Cada lágrima que cai É a tristeza que se vai do seu coração Talvez ninguém te espere aqui Teu sol apagou, vá viver por aí Eu sei como é, às vezes não dá O tempo vai te contar A vida é muito curta pra não se revelar Dê um passo adiante, se permita sonhar Vá buscar a paz A paz De um carinho, é o que precisa pra curar Essa ferida Essa ferida que tu traz, irá secar Com um sorriso Cada lágrima que cai Cada lágrima que cai É a tristeza que se vai Do seu coração Do seu coração De um carinho De um carinho É o que precisa pra curar Essa ferida que tu traz irá secar Com um sorriso Cada lágrima que cai É a tristeza que se vai do seu coração É a tristeza que se vai do seu coração